Termina sem acordo no Tribunal Superior do Trabalho uma audiência de conciliação entre os Correios e a Federação dos Trabalhadores. A repórter Cláudia Almeida acompanhou as discussões e fala ao vivo do TST. Cláudia, boa noite. Boa noite, William. A situação era a seguinte. De um lado, representantes dos Correios questionando a legitimidade da greve que começou no início deste mês em alguns estados, como São Paulo, Tocantins e Rio de Janeiro. Do outro, representantes dos trabalhadores que pedem um aumento salarial maior que a empresa oferece e também melhorias no plano de saúde. Durante essa audiência de conciliação, o vice-presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, chegou a propor que fosse formada uma comissão com representantes das duas partes, da empresa e dos trabalhadores, para que assim juntos eles conseguissem chegar a uma proposta de acordo. Mas isso não foi possível, não teve nenhum consenso e aí a audiência teve que ser encerrada. E agora, o processo que questiona a legitimidade da greve deverá ser julgado pela sessão de dissídios coletivos aqui do TST. Lembrando que, apesar disso, a qualquer momento, se as partes quiserem, elas podem retomar as negociações. E agora, uma outra audiência de conciliação aqui no TST, que também terminou sem acordo, foi entre uma empresa de metalurgia de São Paulo e o sindicato da categoria. Esse caso diz respeito ao pagamento de indenização a trabalhadores que foram demitidos há 20 anos. Veja mais detalhes na reportagem de Rafael Porfírio. De um lado, um sindicato em busca de 24 milhões de reais em direitos trabalhistas para 300 metalúrgicos demitidos há 20 anos. E do outro, um advogado em defesa da indústria de petrolina, que oferecia apenas 3 milhões e meio para quitar a dívida. Depois de ouvir as propostas, o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, chegou a propor um acordo. O pagamento de 12 milhões de reais parcelados para facilitar a quitação da dívida. Mas os representantes da empresa não aceitaram a proposta. Eles disseram que a indústria não tem caixa para pagar esse valor, tanto que foi vendida para uma multinacional americana. Sem acordo, o presidente determinou o retorno do processo para julgamento dos ministros.